E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora a localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, o seu joinha se não estão gostando aí das nossas playlists de Madame Nazar. Lembrando também que temos uma playlist de plantas, temos uma playlist de animais, temos uma playlist de peixes e temos uma playlist de aves aí pra matar os seus desafios diários. Vamos ver onde que a Madame tá hoje? Madame Nazar hoje se encontra aqui, ó, Windle Rock, ela está aqui em Windle Rock pra cima de Valentine, pega uma viagem rápida pra Valentine ou YPT e vem aqui nela que ela tá aqui pra você vender os seus colecionáveis, comprar mapa e tudo mais. Lembrando também que fazemos live todo dia, 10h30 da manhã, de segunda a sexta e aos final de semana às 11h. Isso de Red Dead. A live das 20h são a live de jogos aleatórios. O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado. PlayUniPlay, tamo junto sempre. Valeu!